Dez integrantes de uma quadrilha que usava portos brasileiros para enviar drogas para o exterior foram presos hoje em uma operação da Polícia Federal realizada nos estados do Pará e Pernambuco. Em Belém foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em empresas de fachada usadas pelos criminosos. Em Belém e outros dois estados houve mandados de busca e apreensão. Duas pessoas foram presas. São integrantes de uma organização criminosa que atuava com tráfico internacional de drogas. O trabalho da Polícia Federal começou em outubro do ano passado, depois de uma fiscalização de rotina da Receita Federal no porto de Vila do Conde, em Barcarina, onde a polícia apreendeu quase uma tonelada e meia de cocaína dentro de um contêiner com argamassa. A droga ia para a Bélgica. A gente chegou ao fato que veio uma empresa de fora. A empresa de fora, com dois elementos, vieram para cá para Pará. Não são do Pará. Vieram para Belém, contrataram uma outra empresa para fazer os embaraços aduaneiros. Por que eles contrataram outra empresa? Porque eles não eram legalizados para exportar a carga. O intuito dessa empresa que veio de fora era justamente exportar a droga. As investigações chegaram aos nomes dos criminosos que usavam identidades falsas e empresas de fachada para operacionalizar o transporte de cargas com drogas por portos brasileiros com destino ao exterior. Com as prisões, a polícia espera chegar a outros envolvidos no esquema. Para fazer esse tipo de logística, tem que ser uma organização criminosa para informação, tem que ter um galpão para poder contaminar o contêiner, tem que ter um sítio para a droga ficar armazenada. Existe uma série de peças dessa organização.